olha ela oi meninas tudo bom bem eu vim aqui a almoçar num almoço de amigos aqui no texas e brasil é uma churrascaria brasileira aqui nos estados unidos ficando em frente do alfimol miami esse é o meu look que eu vim eu pedi pra vocês ver se aprovam lá no meu snapchat ai gente eu não vejo a hora de daqui a pouco eu consegui voltar para o blog pra postar esses looks assim mais chiquezinho mais arrumadinho pra vocês daqui é tipo é um macacão com a calça pantalona que eu acho que me deixa mais adulta sabe porque eu tenho essa cara de criança que não adianta eu acho que essas roupas assim me deixam um pouco mais adulta aí eu gostei desse look ela é meu banheiro lindo é tudo bem limpinho vale a pena trazer pessoal assim de repente você tem amigos americanos aqui ou faz amigos americanos é legal para convidar para mostrar um pouco da nossa culinária né é uma das coisas mais tradicionais que é o nosso churrasco maravilhoso delicioso e eu tô aqui encantada com o banheiro é todo escuro mas ele é bem lindo bem lindo mesmo então eu vim aqui nesse espelhão aqui gravar a introdução pra vocês que eu não tinha gravado eu já comi mas vocês vão ver aqui o comecinho da quando eu cheguei apresentando e mostrando um pouquinho local tá o nome daqui é texas de brasil tenho certeza que se vocês vierem vão gostar bastante o preço varia tipo de 50 dólares o jantar mas é os 26 dólares o almoço eu vim na hora do almoço tá bom então vamos lá gente eu tô no churrascaria aqui nos estados unidos olha que demais chama texas de brasil e é bem do jeitinho brasileiro tem o buffet tem tudo olha o prato que delícia tem brasileiro e tem o que? Guaraná Guaraná você gosta de Guaraná? eu gosto você gosta de culinária brasileira? eu gosto de churrascaria brasileira gente eu tava com muita vontade de comer churrasco brasileiro e ele me trouxe aqui no texas de brasil olha o dedo cortado e é uma delícia é super recomendo fica aqui no dolphin mall e é super super gostoso é o mesmo jeito do brasil mesmo preço de uma churrascaria tipo fogo de chão no brasil então super mesmo que tenha fogo de chão aqui eu acho que compensa mais vim no texas de brasil que é bonita a decoração é bem legal então compensa você vim então gente gente então tô deixando aqui o local finalmente eu passei umas duas horas aqui porque eu tava esperando o amigo dele chegar então super recomendo de novo vou falar porque é maravilhoso um dos melhores lugares que eu vim aqui então a decoração é perfeita e realmente tudo de bom e aí o mais legal que aqui ele fica no dolphin mall então você sai vai almoçar pode vim dar uma olhada aqui no shopping e aqui ó texas de brasil é gente olha o que eu achei no estacionamento gente meu carro gente um dia vai ser meu carro pode escrever ai que lindinho ai que lindinho que gracinha meu pai do céu ai que os anjos digamem muito lindo oi gente como é que a energia né eu tava com vontade de ter aquela polaroid sabe e eu também preciso abrir uma conta e eu acabei gente eu tenho que mostrar pra vocês eu acabei de passar por uma ação de um banco que se você abrir a conta lá você ganha o que? a polaroid gente vai vai ai ganha a polaroid ai o vento ao vento ai você vai lá abre a conta e ganha a polaroid isso não é energia gente eu to tão feliz eu vou amanhã abrir a conta e ai eu ganho uma câmera pra fazer o que? que vira uma manhã com vocês cara ó saio de lá fui no maior churrascaria boa agora saio vejo meu carro ainda vou ganhar a polaroid fazendo minha conta no banco oi gente é tão legal isso fico mal animada né amor are you happy? I'm happy não há mais do que eu não há mais do que eu mas eu estou feliz onde a pessoa tá? claro que eu vim né e cheese e cheese e cheese e cheese sabe o que isso significa gente? significa que vai ter que esperar amanhã em breve aaaah que demais cara não é muito legal isso? porque eu precisava abrir uma conta e eu precisava ter essa câmera abrir a conta e ganhar a câmera nossa fiquei muito feliz então pra falar aqui pra vocês o banco é esse aqui ó TD Bank ele é um banco americano mesmo na verdade ele vem da acho que é Austrália é e implantado aqui nos EUA né então é um banco americano tá começando a crescer agora é um banco pequeno eles estão fazendo essa ação junto com a Polaroid pra ter mais clientes né pra crescer então eu abri minha conta porque eu tava precisando de ter uma conta e pra você ter uma conta aqui você só precisa de ter duas ID duas tipo RG sabe? o que comprova que você é então o meu eu mostrei o meu RG brasileiro e mostrei o meu passaporte Visa daí com isso você consegue abrir uma conta aqui claro que depositando um mínimo né acho que depositando um mínimo de se eu entendi bem acho que é 25 dólares mas eu coloquei tipo 100 dólares sabe? eu coloquei 100 dólares não funciona como pagamento da câmera porque 100 dólares é meu a hora que eu quiser manuseá-lo sabe? tipo tirar colocar então continua sendo meu então o que eu achei legal é que você abre uma conta tá lá e eles estão com essa ação que essa camerazinha custa uns tipo 150 dólares né? 150 dólares que eu tinha vindo no Amazon e essa o legal também é a mais nova que é a que grava em Full HD que é a Polaroid Cube Plus que é aquela que tem o maisinho né? então essa daqui ela tá com case tá gente? ela é muito linda vou ver se eu tiro do case pra mostrar pra vocês porque ela é muito lindinha e daí eu faço uma resenha dela e mostro pra vocês a imagem e tal ou não ou já começo a gravar não sei o que eu vou fazer mas isso aqui vai ser o que? a minha câmera do cruzeiro que eu vou fazer pra vocês gente tô muito animada tô super feliz que eu vou poder compartilhar e agora eu tenho a camerazinha mas todo mundo tem dito assim pra mim que é super boa que vale cada centavo e além de tudo ela é super fofinha né gente? ó fica segurando assim vou ver se consigo sabe o que? o case dela de debaixo d'água já pensou? gente vai ser demais estar com vocês nesses momentos sério mesmo então tá bom eu vou encerrar o vídeo agora tá depois em outros vídeos eu pretendo mostrar mais ela direitinho até mesmo a imagem vou falar tô gravando com ela mas foi inesperado eu tava lá no shopping lá fui almoçar no texas do brasil fui lá via ação tava precisando abrir uma conta briga e a câmera que eu tanto queria pra fazer os vídeos pra vocês não é demais? tchau 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 tchau